Sob a presidência do conselheiro Bolsonaro Brás, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 96 processos da pauta número 140 nesta quinta-feira, 31 de outubro. Participaram da reunião os conselheiros Humberto Ardara, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite, a secretária de plenária em substituição Daniela Diniz, além da tradutora Vanusa Oliveira. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.